Castelo de Santa Cruz Castelo de Reis 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 Que sabes decorar a história da gente Silêncio escutei que a marcha aqui vai Que a vida é contente Castelo de Reis, dos bons expires E oito mais vezes Dos nossos irmãos, dos dois cristãos Também portugueses Coralha maior que sabes decorar a história da gente Silêncio escutei que a marcha aqui vai Que a vida é contente